A revitalização da rede de energia elétrica na região do Xingu continua. Segundo a concessionária de energia, serão 11 milhões de reais investidos só em 2024. De acordo com a empresa, a medida tem como objetivo proteger a rede de energia elétrica e diminuir o número de faltas de energia, além do tempo que os moradores ficam sem o fornecimento quando esse tipo de incidente ocorre. A Altamira, Anapô, Almeirim, Uruará e senador José Porfírio estão na lista de beneficiários. Então são investimentos voltados para a rede de baixa e média tensão e, além disso, o reforço nas nossas subestações para atender toda a demanda que vier a aumentar nessas regiões. Então a gente analisa o mercado, uma projeção de cinco anos para frente e a gente faz esses investimentos mais robustos no nosso sistema. Esses recursos serão utilizados na compra de materiais para a modernização da rede de energia elétrica, como religadores, troca de cabos simples para multiplexados, chaves fusíveis de religadores, entre outros, bem como para a execução dos projetos. Nas redes urbanas e rurais, a gente está fazendo os investimentos de melhoria de redes. na zona urbana, principalmente nas redes de baixa tensão, que é da onde a gente atende diretamente os nossos clientes. Além disso, esses investimentos também são feitos. Parte desse recurso foi direcionada para a tecnologia, com instalação de equipamentos que trabalham de forma automática na recomposição do sistema caso falte energia. De acordo com a Equatorial Pará, os investimentos associados aos demais serviços realizados pela empresa têm a função de melhorar a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia nos municípios paraenses.